Grandes lançamentos de Playstation 5 em mídia digital já disponíveis na MiraGames, link na descrição. Vocês estão prontos, crianças? Ai, ai, captains! Eu não ouvi direito! Ai, ai, captains! Olá, vem vazamento de GTA 6, eu não aguento mais essa merda! Sim, aqui vamos nós mais uma vez com vazamentos dele, GTA 6, o jogo que nunca existiu, mas aguardado de todos os tempos, na sua série aqui do canal Marlon X Gamer, Esquenta GTA 6. Hoje, eu trago três informações, todas ali girando em volta de GTA 6, e uma delas, na verdade, um pouco mais focada em um jogo que dizem que pode competir com ele, o tal do Everywhere. Bom, hoje a gente vai ver a possível data de lançamento do Everywhere, a gente vai ver também um grande anúncio que a Rockstar pode ter para 2021, segundo o vazamento de um produtor musical, e também o grande vazamento desse vídeo, que é a confirmação de que nós podemos ter uma protagonista feminina em GTA 6. Será que isso vai rolar? Bora lá ver os detalhes e vocês tiram suas próprias conclusões. Um dos criadores de GTA, Leslie Benzies, que hoje é ex-presidente da Rockstar North, ele saiu do estúdio em 2015 e criou um novo estúdio chamado Beauty Rocket Boy. E esse estúdio vem se debruçando desde 2015, ou seja, já faz cinco anos, nesse tal jogo que todo mundo fala o tempo todo, Everywhere. Mas afinal de contas, o que é esse jogo Everywhere, que todo fã de GTA coloca tanta fé nele como o grande concorrente de GTA no futuro? Pois bem, a descrição desse jogo no site da Beauty Rocket Boy diz o seguinte, abre aspas, Em um futuro próximo, a tecnologia levou a humanidade ao precipício de uma mudança global. Existem aqueles que querem usar essa tecnologia para obter vantagens apenas a si próprios, e aqueles que querem usá-la para ajudar toda a humanidade. Vamos olhar para as estrelas ou ficar olhando apenas para os nossos pés? Seremos inspirados ou viveremos com medo? Há uma guerra entre o bem e o mal nos corações dos homens e mulheres. Tudo está para mudar, e não há como voltar atrás. É um jogo, é uma comunidade, é um novo mundo. A tempestade está no horizonte, e é apenas o começo de todos os lugares. Pois é, é uma descrição bem vaga, eu imagino que esse jogo vai se passar num futuro, eu não sei, me lembro um pouco de Death Stranding por algum motivo, na verdade a gente não faz ideia do que é esse jogo, mas como eu disse, está sendo feito por um dos grandes idealizadores da franquia GTA, o Leslie Benzies, que saiu da Rockstar, teve aquela tretaiada toda lá em 2015, vocês lembram daquilo tudo? Por causa de royalties não pagos a ele? Pois bem, vamos lá para o vazamento. Lá no fórum Reset Era, o usuário de WhiteWolf35 compartilhou um documento que ele teve acesso, vazado diretamente do estúdio Beauty Rocket Boy. Esse documento revela a janela de lançamento desse jogo distópico bizarro que é o Everywhere, dizendo o seguinte, abre aspas, a meta de lançar o jogo no quarto trimestre de 2021 ainda é possível, no entanto, dadas as ambições do jogo e a complexidade do desenvolvimento tecnológico, existe o risco de o projeto levar mais tempo para ser concluído, fecha aspas. Não só isso, como vale lembrar que a pandemia de Covid-19, que começou no ano retrasado, pode ter atrasado esses planos de lá para cá, e o mais provável é que tenha um anúncio ainda nesse ano de 2021 para lançar só ano que vem, em 2022. Lembrando também que em 2020 eles trocaram o motor gráfico que estava sendo feito o jogo da Lumberyard, que é da Amazon, para usar a Unreal Engine da Epic Games. E eu imagino que fazer uma troca de engine depois de 5 anos de desenvolvimento não é a coisa mais fácil, apesar da Unreal Engine ser muito compatível com muita coisa, então eu não sei muito bem se seria complicado fazer isso ou não, mas isso também sem dúvida pode atrasar o Everywhere. Vamos continuar ligado em mais novidades e qualquer coisa eu trago aqui para vocês. Galera, antes de continuar esse vídeo, eu queria deixar um aviso bem rápido aqui. Pessoal, agora a gente tem um Discord, quer dizer, a gente já tem um Discord há muito tempo, mas eu voltei a ficar ativo nele e vou continuar prestando mais atenção nesse nosso Discord. Vai lá no nosso servidor, é discord.gg.marlon. Simples assim, lá você encontra um hub, um espaço para a gente conversar, interagir, de todos os canais que eu tenho aqui do Marlon X Gamer, do canal de vlogs do Marlon Marins e do canal de gameplays, o Marlon Plays. Então, clica ali na descrição, no nosso Linktree, lá você encontra diretamente o link para o Discord ou coloca aí no seu navegador discord.gg.marlon, ele vai abrir direto no seu aplicativo, se você já tem instalado, e bora interagir mais por lá. Mas vamos falar agora da Rockstar Games diretamente, porque ela tem um grande anúncio para 2021 e tem um produtor musical que deu com a língua nos dentes, vazando mais do que deveria. O produtor musical em questão se chama Shikokan, e ele vazou que está trabalhando com a Rockstar. Ele recebeu um e-mail e ele tweetou esse e-mail, dizendo o seguinte nesse e-mail, abre aspas. Depois de vasculhar inúmeras submissões e escutar a milhares de produtores musicais, nós da Rockstar Games gostaríamos de convidar você para ajudar a curar algumas das músicas de um projeto futuro em 2021. Não podemos compartilhar muito sobre nossos projetos ainda, mas um deles será enorme. Na Rockstar Games, focamos intensamente na qualidade e conteúdo para orgulhosamente produzir exatamente o tipo de jogos que nós mesmos gostaríamos de jogar. Por favor, nos contate de volta o quanto antes para nossa equipe jurídica discutir seu avanço, obrigações de contrato e seus royalties. Atenciosamente, Richard Barnes, chefe de comunicações internacionais da Rockstar Games. Fecha aspas. Eu dei uma pesquisada e esse Richard Barnes realmente é chefe das comunicações internacionais da Rockstar Games e é um funcionário na empresa, apesar de que isso não prova nada. Qualquer pessoa pode ter mandado esse e-mail para esse cara. Ou seja, a Rockstar basicamente disse aí nesse e-mail que quer convidar ele para fazer a curadoria, ou seja, para escolher as músicas que vão estar fazendo parte da soundtrack, ou até mesmo de músicas originais que ele poderia produzir, ou até mesmo músicas que vão tocar nas rádios em um futuro projeto em 2021. E dando uma vasculhada na discografia desse tal de Chico Khan, as músicas que ele produz são bem no estilo R&B e hip-hop. Ao contrário das expectativas, o gênero do produtor não lembra nada a vibe dos anos 80 que estamos esperando que esse jogo tenha. Dá para imaginar mais as músicas dele tocando em uma Radio Los Santos ou alguma estação dessas. O mais estranho disso tudo é que é óbvio, ele compartilhou isso assim abertamente no Twitter, visto que a Rockstar preza o segredo das suas produções. Eu também não comprei muito o que está escrito nesse e-mail, não parece muito bem a Rockstar falando, e eu não acho que eles discutiriam dessa forma com alguém. Então o meu nível de confiança nesse vazamento é bem baixo, mas tá aí. Esse está o produtor musical Chico Khan, compartilhando no Twitter, inclusive o tweet está no ar até agora, dizendo que está trabalhando com a Rockstar. Então vamos ver o que vem por aí, não tem como saber ainda. E antes de continuar, mais um aviso pessoal. A gente fez algumas mudanças no nosso programa de Seja Membros aqui no canal, agora com novos valores que vão a partir de apenas R$ 2,99 por mês. É muito pouco cara, para você já receber vários benefícios legais aqui no canal. Então me dê suporte se você gosta do meu trabalho, é só a partir de R$ 2,99 por mês você já começa a receber benefícios exclusivos. Quanto maior o seu nível, é claro que mais benefícios você recebe, clica ali em Seja Membro que você vai ver todos esses benefícios, beleza? Muito obrigado pelo seu suporte. Agora, por fim, o grande vazamento que vocês estão esperando para saber nesse vídeo. Um novo vazamento confirma uma protagonista feminina em GTA 6. E essa informação vem do vazador Tom Henderson, do canal no YouTube Long Sensation. Em 10 de janeiro agora, no início do ano, ele tweetou que GTA 6 vai ter dois protagonistas, um homem e uma mulher. Olha só o que ele disse no tweet, abre aspas, Pela primeira vez em um título de GTA, GTA 6 terá uma protagonista feminina e um masculino jogável. Hashtag GTA 6, hashtag GTA VI, fecha aspas. Lembrando que esse Tom Henderson, para você que não conhece ele, vive acertando vazamentos de Call of Duty no canal dele. O que é um pouco estranho, ele mudou de lado, ele cobria vazamentos de Call of Duty, agora ele mudou para GTA. Então, se ele vai focar em liberar informações de GTA daqui para frente, também será uma adição muito bem-vinda de alguém bastante confiável aí, porque o cara realmente acerta muita coisa de Call of Duty. Agora, se ele entende alguma coisa de GTA, se ele tem contatos com alguém lá da empresa na Rockstar Games, a gente já não sabe. Mas a dúvida que os fãs realmente ficaram agora na cabeça é como isso vai funcionar no jogo. Será que a gente vai poder criar um personagem masculino, ou um personagem feminino, como é no caso de Cyberpunk 2077? Ou será que vão ser os dois ao mesmo tempo, com o jogador podendo trocar entre eles, quando quiser, igual é em GTA V? Outra dúvida que fica é que tipo de relação esses dois protagonistas teriam. Será que eles vão ser pai e filha? Mãe e filho? Um casal? Irmãos? Ou apenas amigos mesmo? São muitas possibilidades de como seria a dinâmica de dois protagonistas de sexos opostos dentro de um GTA. Não deixa de ser bem interessante sonhar com isso. E é claro, mais do que isso, se a gente vai poder escolher um personagem ou outro pra criar, bem no estilo de GTA Online, será que a gente vai poder escolher o tamanho do Bilal também, igual em Cyberpunk 2017? Por favor, Rockstar, eu nunca te pedi nada, deixa a gente escolher o tamanho do Bilal do personagem. Ia ser uma adição incrível e memorável para a franquia GTA, não é mesmo? Mas pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desses novos vazamentos que envolvem GTA 6, e também um pouco ali do Everywhere, esse tal grande competidor de GTA, que eu não tô botando muita fé até hoje, tem muita gente falando dele há muito tempo, e até hoje nada concreto, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais pessoal.